O Avança Sertão para mim é uma resposta de oração. Muito se fala em ir às outras nações, cumprir o chamado de Deus em outras nações, mas na nossa nação, no Brasil, existem tantas necessidades, existem tantos nichos, tantas pessoas que precisam conhecer esse amor, precisam ter suas vidas transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. Eu acredito sim que quando o sertanejo souber que ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus, ainda que enfrentando tantas adversidades, quando ele se vir como um filho, uma filha de Deus, com certeza ele vai romper, a sua realidade vai mudar, o seu lugar vai mudar, ele vai ser um agente também de transformação no lugar onde ele está. Legenda Adriana Zanotto